Aquele fora que você me deu ficou marcado 4, 4, 3, bambuzada, ratoleiro no fogo É a melhor hora, rapaziada A bandeira tá empurrando E os bambudes cozinhando, rapaziada Só deu pra cozinhar aqui no Mar de Vento Aí ele já tá pertinho, um quilômetro Aquele fora que você me deu ficou marcado É sagrado, é sagrado, tem que se cozinhar Porque é a melhor hora Hoje estou Ó, é juruba animado Ele só se anima nessa hora Ó, é, rapaziada Ele chega, fica, os dentes é reganhar Mas gosta de atoleira, moda-mão Manézinho já tá indo pro Japão Assim, camarão, Tiago Fumacinha Souza do Baiano E aquele salve especial Valdênia Chama na galanga Cisa Azevedo Paddleide Irmão Muda do Penal Li Serrate Show de bola, a melhor hora, rapaziada Melhor hora, a tampa voou Caiu na semana passada Demora mais pra comer Mas daqui a pouco começa Aquele fora que você me deu ficou marcado Vem te embora Júlio Lima, meu parceiro Chama na galanga Barná Vem te embora, Barná Vem te embora, Barná Tu é bom no cabelo, quero ver se tu é bom aqui Chama na galanga, Barná Hoje estou Valdênia Barná, que nem que ré, Fortaleza Chama na galanga, ó, é, show de bola Tô vacinado Tá tão bom, Barná Isso aqui vai tá tão bom Chama na galanga, né, tio Produção Eu te amei Silvinos Night Se Deus quiser, quinta-feira Mambo Tapu Tapu Se apresentando o programa de Silvinos Night A partir das 20h30, rapaziada Show de bola Agora é só posição O homem é o mambo de viagem É o Maurício do Brega É de mão de capacete e bode O especialista de chifre O homem é o... O bregueiro que canta mais caia do Brasil Show de bola Esse atoleiro tá tão bom Tá tão bom Já tá melando a água Já melou a água, rapaziada O cano daqui a pouco a interrupção Deixa eu ajeitar as lenhas que tá caindo Hoje foi muito vento, rapaziada Agora é vulcão, é o pichão Show de bola Essa é a melhor hora, rapaziada A hora do atoleiro A moda mambo Hoje tá dobalíssimo Tem a cavala que eu peguei de chão Tem garajuba Ariocó Tem duas lagostas Que a gente pegou Show de bola Esse aqui Levanta a tarde fundo E a gente vai comer perto de casa, rapaziada Hoje o dia foi duro Hoje é vento, mas mambo Já lixurubinga Mambo é guerreiro, mambo é brasileiro E levando Sabatinha 22 Hoje estou Nova Timbaú, BFM Mambo de Alexandre Lins E o Edmonte, o Príncipe do Brega Beleza? Chama na calanca Vai ser uma semana corrida, rapaziada Chegando de Fortaleza Indo pra rádio Toma Timbaú, na direção de Reginaldo Pessoa Me apaixonei Com aquela voz maravilhosa De patrocínio Chama na calanca Patrocínio Combinadinha Sem a bosta Anda, assunto Agora é só posição É, bem, não caia não, minha filha Quer cair, rapaziada É, bem, calma Não vai reitar Pera aí, rapaziada Não vai reitar Juruba chega até rir Vai, volta E aí, Juruba? Chama na calanca Olha ele Não quer ir pra Fortaleza, não Tá com vergonha Né, Juruba? Que aí não, rapaziada Ele disse que tá muito em cima Tá muito em cima Sobe na outra vez Hoje estou Eita, me queimei Me queimei, rapaz Vai, tem que Que lenha covalha é essa Vassa embora, minha filha Quando pega de uma vez, rapaziada Opa, aí, como ele tá A cavala não tá gorda, não Tá se amostrando De a pouco a gente mexe Eu te amei Me apaixonei É, bem É, bem O Deus, Saramu, para dar aquele gosto especial Esse é o que dá um gosto De uma torre na mão da mamãe, rapaz E muitas arazãs Saramu, gordão, é assim, do Cacará Muita caixa, são mulheres E são no paredão Elias Santos Janeiro vai comer Cetoleiro, Elias Santos É, bem apagou, rapaziada Ó, rapaz Deu um ó que apagou Vai ligar de novo Vai ligar a boca de fogo Pera aí, rapaziada Chama na calanca Pegou, pegou É uma bençada de diesel aqui Hoje estou Se levanta novamente Vá, assinado Tá o que, juruba? Tá dizendo que tá gostoso Aquele fora que você me deu ficou marcado Já vou preparar o argamassa Hoje estou Fascinado A torreiro na mesa, rapaziada Tô fascinado É que tudo tá bonito Show de bola Eu tô ligado Uhul O mandezinho indo pro Japão Não me ludo Mas com o ponto A bandeira tribulando E o irmão Mute É de uma parte Que é a melhor hora, rapaziada Show de bola Graças a Deus Deu tudo certo O dia foi duro Mais uma mutinha aqui Porque tem que arrumar Pelo menos metade da lâmpada Beleza Agradecer a todos aí Que tá toda aquela força do canal Show de bola O grupo fã do Mute Todos os pescadores do Brasil Aquele abraço Chama na caranga E aperta a pura Cavalo de pau Cada que tem menino Chama logo Aqui é duas lagostas É uma merda de juba E vamos pro abate, rapaziada Vocês dê licença E agora a gente vai abater Que a gente tá com o fone O tombo pra GV, Bartá Chama na caranga Hoje estou Com essa imagem de Manezinho Se despedindo Do irmão Mute Indo pro Japão Tô vacinado Esquenta o longo dos vasos Do japonês Eu tô vingado O irmão Mute também se despedindo Mas com o conto do vigário E o irmão Mute chegando Eu te amei Me apaixonei Já comemos Já estamos tranquilos Já estamos forrados E me abandonou E é isso aí, rapaziada Até a próxima Se Deus quiser E muitas arações Junho Lima, meu parceiro Show de bola Chama na caranga E aperta a pura Cavalo de pau Casa que tem menino Chora logo Aquele fora Que você me deu Ficou marcado Hoje estou Fascinado Ele tá lindo Ele tá lindo Aquele fora Que você me deu Ficou marcado Daqui a pouco Ele tá aí É rapidinho Hoje estou Vacinado Chama na caranga Chama na caranga